Música Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Pessoal é o seguinte, o canal anda meio parado ultimamente Mas eu peço que vocês não reparem porque minha vida tá uma bagunça Tá meio corrido, mas hoje eu tirei um tempinho pra vir aqui com vocês Pra falarmos um pouco sobre o novo jogo da Lara Croft O Shadow of the Tomb Raider, que deve tá muito incrível Velho, a cada dia que passa eles estão liberando um novo gameplay Ambientação, os gráficos em si, a história, parece que tá tudo muito fantástico Então pessoal, eu vou tirar esse tempo aqui pra gente poder observar alguns pontos aqui Que podem ser positivos ou não para o game Então se você puder já ir deixando seu like que vai agradar muito o canal Beleza galera? Então sem demora que tem bastante coisas pra falarmos a respeito do novo game da Lara Croft Bom galera, antes de chegarmos a Shadow of the Tomb Raider É importante que vocês acompanhem toda a história do reboot da franquia Que começou em 2013 lá com aquela Lara Croft mais humanizada Que sentia dor, entendeu? Que tinha um sentimento por diversos personagens incluso no universo do jogo Até que ela enfrenta aquela rainha lá maior bolada Que controla o tempo e tudo Desse jogo, cara, até aqui Mano, as aprimorações nos games da franquia Tomb Raider foram muito evidentes Tanto no quesito áudio, como ambientação Ou até mesmo expressões faciais da nossa querida Lara Croft O seu corpo, tudo foi muito fielmente detalhado, cara E em Rise of the Tomb Raider, que é o segundo título da franquia Lembrando que do reboot Mano, vou falar com você que a Lara Croft parecia uma atriz real, tá ligado? Tá certo que os motion capture foram capturados, né? Todos os movimentos foram capturados de uma atriz Mas cara, eu tenho que deixar bem claro pra vocês Que em Rise of the Tomb Raider A realidade dos games da franquia chegaram a outro patamar Mas fora a jogabilidade, os gráficos, toda a ambientação que era muito bem feito no Rise of the Tomb Raider O que me deixou muito a desejar foi o mundo aberto Deixa eu falar aqui com vocês um pouco disso O porquê o mundo aberto do Rise of the Tomb Raider me decepcionou e não foi pouco Porque mano, era tipo, era um mundo aberto Mas cheio de limitações Acabava sendo muito pequeno Os NPCs, tá, o jogo era todo dublado Mas os NPCs, tipo, sei lá, cara Aquela vila, as pessoas, a interação deles deixava muito a desejar Eu até curti, assim, que o jogo aderiu a esse estilo de mundo aberto Mas galera, eu acho que na franquia Tomb Raider Esse estilo de mundo aberto fica meio passado Eu acho que tinha que ser uma coisa mais linear Pra não deixar o jogo muito cansativo Mas galera, vamos deixar Rise of the Tomb Raider pra trás um minuto Quem não jogou esses dois títulos anteriores Eu altamente recomendo que os jogue Pois agora no dia 14 de setembro Shadow of the Tomb Raider vai ser lançado para o Playstation 4 PC E mano, se você sabe tanto quanto eu Que a Square Enix produz games de ótima qualidade Então já vai preparando aí pra adquirir o novo jogo da franquia Porque recentemente o estúdio já postou uma foto Com toda a equipe de desenvolvedores Onde eles escreveram a seguinte frase O game veio a gold Galera, pra quem não sabe Na área gamer, quando uma empresa Ou uma developer Qualquer pessoa que produz algum conteúdo interativo E escreve que veio a gold Que foi no caso aí também do nosso Uncharted 4 Quando ele foi terminado Quer dizer que o jogo já está pronto E apenas aguardando a data de lançamento E o que eu espero desse novo Shadow of the Tomb Raider? Bom galera, pelos trailers de gameplay A gente pode perceber que as mecânicas estão bem parecidas ao Rise Eu acredito que estão bem próximas do que era Mas um pouco mais aprimoradas Então no quesito a jogabilidade Parece que está tudo muito fluido Já no quesito dublagem Com certeza a Square Enix não vai deixar ninguém na mão Porque como o título anterior foi muito bem dublado Eu aposto que esse próximo jogo Não vai ser diferente Já também espero muito que a história seja muito Como eu posso falar, cara? Que a história seja mais imersiva Uma coisa que eu não senti que foi imersiva Foi no Rise Eu achei a história meio crua Mas pelos trailers de gameplay E até pelo próprio teaser do jogo Eu acredito que nesse jogo A história vai ser o ponto principal Fora que alguns gameplays revelaram Que o mundo aberto está bem mais vivo E interativo Tem alguns NPCs que tem personalidade própria Cada NPC ali Vai ter uma feição diferente Vai ter um objetivo diferente Designado a ele mesmo Dentro desse universo Já em relação a quão feroz A Lara Croft vai estar Vocês podem ficar tranquilos Que nos dois títulos anteriores Foram apenas para formar essa nova Lara Croft Que está um mulherão da porra, mano Que da hora, velho Você pode ver assim Nos trailers você consegue ver Se na cara dela O tanto que ela está nervosa Brava com alguma situação Que está acontecendo Eu sei que muitos reviewers aí Já colocaram as mãos no jogo Assim, colocaram Foram convidados para estar jogando E as críticas a respeito Que eu estou ouvindo São sempre muito positivas, pessoal E eu realmente espero que os malandros aí De plantão parem com essa bobagem Porque houve até uma polêmica Relacionada ao modelo da Lara Croft Isso mesmo Aquela Lara que nós controlamos Em Rise of the Tomb Raider Vai ter o corpo Como é que eu posso falar Teve o corpo remodelado Porque os marmanjos de plantão aí Estavam de zoeira com o corpo dela, né Zoando que os seios dela Estavam muito grandes Que a bunda estava muito grande Pelo amor de Deus, cara Vocês não conhecem mulher, cara? Ah, pelo amor de Deus Os caras estão viajando em modelo 3D, velho Mas na moral, galera É isso aí Eu espero muito desse novo jogo Eu acabei de zerar O Detroit Become Human Agora eu estou jogando Mafia 3 Que veio na Playstation Plus E Mafia 3 é uma bosta Mas, galera Enfim Não estamos aqui para falar desses jogos Estamos aqui para falar do Shadow of the Tomb Raider E eu realmente estou no aguardo Acho que todos vocês estão no aguardo E espero que essa versão da Lara Croft Que essa nova versão de personagem, né Que já me agradou Agrade a todos os fãs Pessoal, muito obrigado A quem ficou até aqui Assistiu esse vídeo até o final E até o próximo vídeo Quem sabe aí na primeira hora De Shadow of the Tomb Raider De Shadow of the Tomb Raider De Shadow of the Tomb Raider E aí De Shadow of the Tomb Raider